Menos de 40% dos brasileiros com deficiência auditiva estão inseridos no mercado de trabalho. E tanto empresas quanto escolas não estão preparadas para as necessidades dessa parte da população. Há oito anos, o José Queçudo conseguiu uma oportunidade para trabalhar como auxiliar de serviços gerais neste supermercado de Belém. Daqui que ele tira o sustento para a família dele, o dinheiro para sustentar toda a família dele. E a filha dele, que tem já 24 anos, foi daqui que ele tirou o sustento dela. No Brasil já são mais de 10 milhões de surdos, mas apenas 37% deles estão inseridos no mercado de trabalho. Esse foi o resultado de uma pesquisa que mostrou a baixa escolaridade como dificuldade para eles conseguirem um emprego. Ainda de acordo com o estudo, só 700 mil desses brasileiros conseguem chegar a uma universidade. Eles não têm a escolaridade necessária para acessar algumas posições. A escola para receber um surdo, ela precisa ter um trabalho específico. O Flávio procurou se aperfeiçoar. Hoje é formado em letras e é dentro da sala de aula que ele divide tudo o que aprendeu. Ele resolveu estudar para concurso, passou, fez uma pós-graduação também, foi e correu atrás, né? Se esforçou, estudou, lutou para conseguir um salário melhor. Uma das alunas dele é a Paloma, que sonha em dar oportunidades para outros surdos. Ela quer ensinar, ela quer ser professora para ensinar o surdo, para que ele possa se desenvolver melhor também. Você vai conhecer agora...